A beleza desta vista é inquestionável, mas o preço que se paga para fazer a travessia... É, o preço é totalmente oposto, né, das belezas que Guapé tem. São três balsas que ligam Guapé ao distrito de Araúna e as cidades como Capitólio e São José da Barra. O reajuste vale para todas. Antes, as embarcações eram administradas pela Prefeitura. Agora, o serviço foi terceirizado. E desde o dia 1º de julho, a passagem está mais cara. O preço varia de acordo com o tamanho do veículo. Para motos, o valor saiu de R$ 6,00 para R$ 21,48. A taxa dos carros subiu de R$ 15,00 para R$ 34,45. De acordo com a Lei Municipal de 2009, veículos com placa de Guapé têm direito a passar gratuitamente. Só que agora não basta ter a placa, tem que fazer um cadastro na Prefeitura. E mesmo assim, o morador só tem direito a duas passagens, uma de ida e outra de volta. Se precisar repetir a viagem, vai ter que pagar. É o caso deste produtor rural que mora em Guapé. E mesmo assim, tem prejuízos por conta da alta na tarifa, já que a fazenda dele fica em Araúna. Hoje eu tenho problema de transporte de mantimentos da fazenda, ração, remédio. Tudo que a gente usa na fazenda vinha pela balsa. Hoje a gente está com dificuldade de trazer esses mantimentos, essas coisas que a gente utiliza na fazenda. E, sim, mão de obra normalmente é de Guapé e vem para cá. A gente está tendo falta de mão de obra por conta dessa cobrança da balsa. Ou a gente tem que pagar para essas pessoas a balsa para que elas venham trabalhar na fazenda. O distrito é um dos mais afetados com o aumento da passagem. São cerca de 600 famílias que dependem da balsa. Antes do lago ser feito há 60 anos atrás, existia uma ponte, Melo Viana, que fazia ligação física de Araúna com Guapé. Então, o lago subiu, não foi construída uma nova ponte, no lugar foi colocada a balsa. Então, a Araúna sofre por esse isolamento. Ela é distante de Capitólio, tem que atravessar uma serra. Ela é distante de Pimenta, tem que atravessar uma serra. E é distante de Guapé, tem que atravessar o lago. Então, as medidas que são feitas de restrição, qualquer medida feita de restrição em relação ao transporte das pessoas de Araúna, é uma penalidade que a gente não deve receber. A nossa pena já é o isolamento geográfico e histórico. O procurador-geral do município explica que o reajuste é necessário por conta dos custos das embarcações. Desde 2017 não havia o reajuste desses valores. E com a alta do diesel e a própria inflação, tivemos que fazer o reajuste no final do ano passado. A Câmara de Vereadores de Guapé notificou a Prefeitura por causa dessa mudança. Essa balsa vem arrastando aqui há 60 anos a mesma balsa. Quando a Furnas colocou essa balsa aqui para fazer essa travessia, o certo teria sido fazer uma ponte aqui, que a gente tinha ponte na época. E eles colocaram essa balsa aqui na época porque tinha pouco movimento. Foi feito para passar carro de boi, jipe, alguns jipes. E 60 anos se passou e nada evoluiu aqui, nada melhorou. E agora o Poder Público simplesmente terceirizou a cobrança da balsa. Não teve melhora nenhuma. A balsa continuou a mesma. Fila dos dois lados. E esse valor abusivo. Os moradores esperam que o decreto seja reavaliado. Impacta nas pessoas que moram, que trabalham e que têm necessidade de utilizar essa balsa. Então a gente espera que a Prefeitura traga isso para um valor mais justo e que cumpra o que está na lei. Por nota, Furnas informou que a empresa fornece e faz a gestão da manutenção corretiva nas embarcações. Mas que as Prefeituras é que são responsáveis pela gestão e operação desses veículos. Já a Prefeitura de Guapé informou que não recebeu qualquer tipo de notificação formal da Câmara de Vereadores. E disse ainda que quatro parlamentares fizeram uma denúncia no Ministério Público, mas que até o momento não foram notificados. Sobre a possibilidade de quebra de contrato com a empresa responsável pela travessia da balsa, isso só aconteceria caso houvesse o descumprimento do contrato pela empresa.